Vão chegar reforços, o homem garantiu rapaziada E talvez no melhor jogo do Grêmio do ano O Grêmio bateu o Novo Hamburgo por 2 a 0 A partir de agora, Grêmio 2, Novo Hamburgo 0 Já gostei do Grêmio, apesar dos desfocos Apesar de muitas coisas, os reforços não chegarem e tudo mais O Grêmio construiu bastante no primeiro tempo Teve algumas chances, não conseguiu concluir Não conseguiu chegar ao gol no primeiro tempo Mas fez um bom primeiro tempo, movimentação do Cristaldo Gostei do time, o Pepe botou a bola debaixo do braço mais uma vez Jogou muita bola Mas no segundo tempo, em minutos, o Grêmio decidiu o jogo O Grêmio acabou com o jogo em minutos Precisou apenas da entrada do André Henrique Com um belo lance de placa, lindo Um dos gols mais bonitos da Arena André Henrique, de lado de pé, faz um golaço Digno de craque, tá, Guzé? Eu sei, calma, calma ainda Mas o gol foi digno de craque Não deu 10 minutos, o Grêmio continuou em cima Teve um pênalti, com uma bela jogada do JP Galvão Que tocou pro Nata Fernandes Nata Fernandes invadiu a área E sofreu a falta, a falta que tirou do jogo também Isso é uma preocupação, né, Guzé? Uma preocupação porque Nata Fernandes saiu de maca E temos que esperar o exame médico também Mas gostei do Grêmio O PP melhor do jogo Carregou o jogo, botou a bola debaixo do braço Disse, esse jogo é comigo Mas também gostei também do Cristaldo Que o pessoal na live do YouTube Falaram, ah, quem sabe bota o PP de 10 Beleza Mas o Cristaldo jogando como ele jogou No jogo de hoje Eu acho que dá pra botar os dois ali O PP avança um pouco então Mas bota um volante e testa, né? E também quando o Cristaldo sair O PP pode fazer aquela ali Mas gente, hoje foi o melhor jogo de Nata Pescador também Na minha visão, o melhor jogo do ano Talvez podemos contar Mostrou que talvez possamos contar com ele Pelo menos pro elenco, né? O que a gente sabe Temporada, a gente precisa de bastante Então, Copa América, né? O Cristaldo se naturalizando Paraguaio Vão precisar de jogadores Então, é uma boa Uma boa notícia também Na TAM Pescador entrando bem Talvez consiga ter uma sequência Coletiva do Renato O Grêmio tá com dinheiro O Grêmio vai contratar Tá difícil Mas vai contratar O Renato falou que vai contratar Mensagem pro Soares Chamou muita atenção Eu vou trazer em um outro vídeo E pra Erechim Ele vai mandar os garotos Diz aí pra mim Quem é que foi o melhor da partida Na tua opinião E o que mais te chamou a atenção Nesse jogo de hoje